Aqui nós estamos voltando para Ribeirão, eu, o Arnaldo, o Pigão, o Mazinho e o Júnior, eles foram lá assistir o jogo e nós estamos voltando agora, cara. Ganhar do Corinthians é ótimo, somar três pontos nem se fala, mas dá uma patada num jornalista papaca corintiano, então nem se fala. Mas beleza, Malinha, um abraço para você, viu, cara?